Bem-vindo, Capricorniano, obrigado por ouvir sua leitura de 5 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Uma confiança tranquila tomará conta de você esta manhã, querido Capricórnio, quando a lua fizer sua estreia em seu signo enquanto forma conexões úteis com os nodos do destino. Essas vibrações são sobre dar passos ousados em direção ao futuro que você mais deseja, então certifique-se de começar o dia forte. Felizmente, Vênus intervirá para abençoar e elevar seus investimentos e relacionamentos de negócios nas próximas semanas, portanto, não tenha medo de fazer alguns movimentos de mudança de vida. Sua voz parecerá firme e autoritária quando Saturno se tornar ativo esta tarde, ajudando você a expressar seu ponto de vista sem alienar os outros. A sorte tem sorrido para suas finanças nos últimos dias e seus gastos aumentaram de acordo. Agora é hora de frear os altos gastos. Você precisa conter suas extravagâncias agora. Algo pode acontecer em conexão com sua família ou alguém próximo a você que pode criar uma vaga sensação de inquietação em você. Agora é o momento de se aventurar fora de sua zona de conforto, Capricornianos. Sua estrela da sorte provavelmente destacará suas qualidades de liderança. Além disso, alguns Capricornianos podem alcançar destaque. Um companheiro próximo fornecerá um suporte sólido que o ajudará a alcançar seus objetivos. O ambiente familiar continuará cordial e harmonioso. Você pode se reconciliar com seus entes queridos e relembrar com eles. No entanto, o relacionamento com os conjuges pode passar por um período difícil. É aconselhável resolver os problemas imediatamente, caso contrário, eles podem ficar fora de controle. Os alunos terão um bom desempenho nos exames e alcançarão seus objetivos com sucesso. Hoje é um bom momento para aumentar seus ativos. É um momento favorável para vendas e compras de terras. Os Capricornianos que desejam viajar para o exterior podem encontrar desenvolvimentos favoráveis. Existe a possibilidade de você visitar um país estrangeiro. Você prevalecerá em todas as questões de litígio. Vênus começa seu trânsito em seu setor de intimidade hoje, querido Capricórnio, e se moverá por esta área de seu mapa solar até 8 de outubro. Durante este ciclo, você pode desfrutar de pesquisas divertidas, investigações, conhecer a si mesmo ou procurar pistas e camadas ocultas. Atrair suporte é algo mais natural, se necessário. Você pode decidir resolver problemas complicados relacionados a dinheiro ou dinâmica de poder nos relacionamentos. Hoje, no entanto, uma oposição Vênus-Plutão pode desencadear algumas preocupações ou preocupações. Você deve estar atento para não se apegar demais a pessoas, situações e coisas, pois isso pode impedi-lo de se envolver emocionalmente de forma mais completa. Procure identificar áreas em que você pode agir de forma compulsiva ou possessiva e prometa liberar algum controle. Esse trânsito pode despertar sentimentos profundos e pode haver uma revelação ou epifania pessoal. A vida geralmente é seguir em frente ou tentar descobrir em que direção você deseja seguir, mesmo que ainda não consiga chegar lá. É muito bom se concentrar no futuro e pensar onde você gostaria de terminar, mas é hora de se perguntar se você está pronto, exatamente, para chegar ao lugar que deseja. Não se trata de saber se você se esforçou o suficiente ou se é bom ou merecedor, trata-se de saber se há ou não coisas das quais você precisa abrir mão e deixar para trás antes de alcançar essas novas alturas fantásticas. A poderosa lua cheia de hoje em Capricórnio coloca um forte foco nas questões de desintoxicação, cura e liberação, onde em sua vida há espaço para deixar ir. Faça isso para abrir espaço para o futuro novo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Invista em você, Capricórnio! Agora é a hora de analisar o que você deseja e precisa fazer para se sentir mais fortalecido quando Vênus entrar em Leão. A energia venusiana amplificará seu desejo de se sentir no controle profissional e financeiro. No entanto, pode ser necessário pensar fora da caixa para explorar novos caminhos com suas oportunidades financeiras e profissionais, pois Vênus se opõe a Plutão Retrógrado em Aquário. A oposição enfatizará a importância de se comprometer com um curso de ação único que permitirá que você se sinta fortalecido com suas decisões financeiras e profissionais. Hoje é sobre encontrar equilíbrio e harmonia em seu relacionamento com suas finanças, por isso é importante ir para dentro hoje e isolar-se do mundo exterior por um tempo. Às vezes, subestimamos a importância desse tempo de inatividade silencioso. Quanto mais você se interiorizar hoje, maior será a sensação de paz e equilíbrio que encontrará. Ter uma conversa franca com seus entes queridos sobre finanças pode ser muito benéfico e ajudá-lo a ver as coisas sob uma luz mais clara. Certifique-se de reservar um tempo para se conectar consigo mesmo hoje, pois os resultados positivos estão no horizonte. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de junho são 10, 30, 20, 14, 26, 35 Amor diário Você se orgulha de ser capaz de resistir a qualquer tempestade ou drama que seja lançado contra você, Capricórnio. Você tende a se desligar, endurecer o coração e adotar uma abordagem intelectual para compreender por que isso aconteceu. Mas cuidado, pois o trauma do relacionamento se bila sob a superfície dentro de você e dos outros escapa como demônios nascidos do inferno. A doce Vênus gira em sua oitava casa solar e ficará oposta a um perverso Plutão. Você ou sua namorada podem decidir que este é um momento de dominação em relação ao amor. Isso desencadeará um jogo de dominação e submissão ou jogadas de poder que ninguém vencerá no final. Não ceda as sombras. Quais são as coisas que você esconde do seu parceiro? Mais importante, pergunte-se por que você esconde essas coisas deles. Todas essas são questões relevantes para contemplar hoje, pois a lua está em Capricórnio e na sua primeira casa. É tão comum e natural que nos sintamos assustados ou desconfortáveis em compartilhar certas coisas com nossos amantes. Fomos condicionados a não compartilhar coisas específicas com nossos parceiros porque, caso contrário, eles podem nos deixar ou nos julgar. Essa mentalidade não permite que a verdadeira conexão e intimidade ocorra em um relacionamento, pois essas parcerias são baseadas em confiança e transparência. Este é um ótimo momento para praticar ser mais vulnerável com seu parceiro e compartilhar aqueles aspectos de si mesmo que você geralmente esconde em nome de aproximá-lo um do outro. No trabalho Você pode achar difícil equilibrar suas receitas e despesas. Hoje é o melhor dia para começar a procurar um segundo emprego para complementar sua renda. Você pode encontrar algo muito do seu agrado e isso tem o potencial de se tornar seu trabalho principal nos próximos anos. Enquanto isso, você tem que praticar algumas economias para manter seu estilo de vida. A lua está em Capricórnio e na sua casa um hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde Você parece estar um pouco estressado. Procure praticar esportes fitness que sejam ao ar livre como natação ou yoga. Você deve fazê-lo regularmente para fortalecer seus músculos e capacidade pulmonar. No entanto, evite-o se o tempo estiver muito frio lá fora, você será afetado negativamente. Em tal condição, vá a uma academia e, sob a orientação de um treinador, faça os exercícios leves de condicionamento físico. Durante esse trânsito, Capricórnio deve se concentrar na praticidade e no estabelecimento de metas. Reserve um tempo para planejar suas próximas etapas e concentre-se na produtividade. A tumalina negra é um cristal útil para Capricórnio, promovendo aterramento e proteção. Tente incorporar alimentos ricos em proteínas, como carnes magras ou feijão, em sua dieta para apoiar sua saúde geral. Família e amigos Você pode ter chances de se divertir de verdade com alguém que é realmente engraçado e próximo ao seu coração. E você deve escolher essa pessoa para ser sua alma gêmea. Não se deixe levar pelo que os outros dizem sobre a escolha de figuras ideais como seus parceiros. Seja realista e sensato Se você está insatisfeito com a realidade, deve haver algo que você possa fazer a respeito. Onde no mundo você poderá encontrar alguma estabilidade e segurança? Com o mundo em um estado tão selvagem, tem sido mais do que um pouco difícil para você encontrar o equilíbrio, mas não se culpe por isso, porque você está fazendo o seu melhor, como sempre. Hoje, porém, parece que o universo vai lembrá-lo de que há alguém cuidando de você, mesmo que você não saiba. Algumas pessoas chamam isso de anjo da guarda, mas mesmo que você não acredite nessas coisas, não custa nada saber que ele ainda está lá ajudando você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!